E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, inscreve no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo diferente pra vocês. Eu decidi fazer um vídeo falando sobre os monitores, né? Tava vendo alguns vídeos aqui no YouTube e o que que acontece? Esses vídeos no YouTube tem vários vídeos falando sobre os vários monitores que tem hoje no mercado. De 140HZ, 240, inclusive eu vi esse vídeo aqui agora do Filipeira, que é um amigo meu, assim, né? A gente conhece sobre as mensagens, mas eu gosto muito dele já, dos vídeos dele, eu gosto dos vídeos dele. A gente tem uma amizade, assim, virtual bem legal até, né? Flap também, que fez um vídeo interessante também sobre o 240Z, o monitor, né? Mas só que tem muitas pessoas que não sabem a diferença que às vezes não quer. Não tem as condições de comprar um monitor 240, mas tem a condição de comprar um 140. No meu caso aqui, galera, eu tô com esse monitor aqui, que ele é 165HZ, então eu decidi trazer esse conteúdo pra vocês. Já que eu tenho, opa, eu posso mostrar pra vocês, né? Esse monitor que tá aqui do lado aqui, ele é um monitor de 75 polegadas, mas ele é IPS. IPS significa qualidade, certo rapaziada? Ele é mais pra qualidade, coisa do tipo. Tipo, antes eu jogava nele, mas agora eu só jogo nesse, que esse aqui é mais pra jogar, né? 165HZ. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a real sensação de você poder estar jogando aí com esse monitor. A realidade é que ele é muito liso, galera. Tipo assim, pra tudo, sabe? Tipo, põe as coisas no lugar, ele já vai assim, bem liso, entendeu? Não tem o que falar muito, não. Eu vou abrir aqui no painel da NGD pra vocês, né? Pra vocês terem certeza do que eu tô falando. Galera, você já ouviu falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO. Com o cupom promocional DNXCSGO, você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça, mais 5% de bônus. Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui do canal. Pra participar, é muito simples. É só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promo code DNXCSGO lá no Keydrop. Taxa de atualização, 144 pra 165. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Basicamente, rapaziada, o que que acontece? Tem muita gente que não sabe. Ah, galera, vale a pena comprar o 165 ou o 144? Já que você vai gastar no 144, mano, compensa você comprar o 165, porque pouca diferença, tá? E quanto mais HZ, mais é melhor. Mais o PC fica mais leve, mais liso e etc, entendeu? Que nem no CSGO, por exemplo. No CSGO, olha como é que fica ali. É um jogo bem mais liso também, na hora de você fazer a sua gameplay. Diferente daquele ali. O CSGO não fica tão liso quanto esse. Pra você jogar um CS ou coisa do tipo, pra você fazer algum vídeo, entendeu, galera? Então, se valer a pena, eu não sei, mas tipo assim... Cara, o jogo fica muito mais lisinho, mais fluido, entendeu? Vou comprar algumas coisas aqui pra vocês verem, ó. Galear, comprar umas coisas, tá vendo? Riffre. As coisas você compra quase na hora, entendeu, rapaziada? É uma coisa mais satisfatória. A pistolazinha aqui. E tem as coisas que compra na horinha, tá vendo, galera? Compra na hora, o saque é mais na hora, essas coisas do tipo assim. Então, é uma coisa assim que vale a pena demais. Se você estiver pensando aí em comprar um monitor que tenha mais hertz, que tenha mais qualidade, vale super a pena, tá? Mas é pra vocês verem, galera. O traçado do personagem traz uma sensação de uma coisa mais lisa, de uma coisa mais fluida. Você pode ver que não é eu que tô falando. O jogo traz isso. A sensação de fluidez dentro do CS, entendeu? Os FPS também é mais estável. A qualidade do jogo é mais estável. Isso é notável, entendeu? Apesar que o jogo não tá com gráficos, com HD ou coisa do tipo assim, entendeu? Ó, você vê. Ele é mais liso, entendeu? É um jogo que fica mais liso dessa forma, desse jeito. E aproveitando pra eu já mostrar pra vocês o meu setup, né, galera? Esse é o meu setup do DNX. Galera, caso vocês gostarem do vídeo, eu nem sei se deve estar escuro pra vocês que estão me vendo, mas espero que não. Mas se vocês gostarem desse vídeo, em questão de falar pra vocês se vale a pena ou não você comprar um 144, 165, vale super a pena, tá, rapaziada? Porque, tipo assim, mas se os senhores for comprar um 144, tenta procurar comprar um 165, porque é pouca coisa de diferença, é mais hertz, entendeu? E mais vantagem em uma gameplay, entendeu? Agora, se você tiver mais dinheiro, tenta comprar um 240, mas o 165 já me agrada, já me atende tranquilamente. Só se eu tiver uma condição bem boa, mais pra frente, pra mim tá talvez investindo no monitor melhor. Lembrando também, pra você investir no monitor bom, você tem que entender a taxa de atualização. de atualização do seu monitor, como assim, taxa de atualização, por exemplo, aqui galera, ó, quantos FPS que a gente tá? 300 FPS. Quantos FPS que eu vou precisar rodar pra estar executando o uso fluido desse monitor? 165 FPS. Eu não preciso desse tanto de FPS aqui não. Se eu limitar em 165, ok, é o que eu preciso. Não passa disso. Pode estar com 1000 FPS, mas pra mim vai estar mostrando só apenas 165 FPS. Então, se você tá pensando, ah, vou comprar um monitor de 240HZ que eu vou rodar 240 FPS. Não. Não é bem isso. Você precisa ter um computador pra desempenhar o FPS. O monitor é outra questão. Se vocês tiverem essa dúvida, espero que tenha sido salmado. Rapaziada, pra vocês é só um clique, tá? Mas se vocês puderem deixar um like e se inscrever no canal, agora é exatamente quase duas horas da manhã que eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês, então se vocês puderem deixar um like e se inscrever, ficar muito contente, tá? Inscreva-se aqui no canal, um grande abraço. Eu fico aqui. Inscreva-se aqui no canal, um grande abraço.